Fala rapaziada, Rafael do Canigão, uma boa aí pra mais um vídeo com vocês aí. Vídeo hoje é de atualização da irmã da Quimera, da Sindel e da Shiva. É uma cadela que já tá com 10 meses, uma filhote de 10 meses pra vender. Tá bom, galera? Essa filhote aqui, ela é possivelmente tri. Eu não vou vendê-la como tri porque eu não tenho certeza absoluta. Mas ela é portadora do gentri, ela vai gerar filhote tri de qualquer maneira, né, independente disso. Mas ela é possivelmente tri. Tá bom, a cadela, como eu falei, tá com 10 meses, é neta do Berzila, neta do Van Gogh, porta o gentri. E tá muito legal a cachorra, tá bom? Rafael, então por que você tá vendendo? Tá vendendo porque eu já tenho 3 da minha maninhada, essa seria a quarta. Certo, galera? Então, essa cadela aí, a gente tá vendendo aí a 8 mil reais. Parcelado, tem a galera da 4 mil de entrada e mais 4 prestações de 4 mil reais ou 8 de 500 reais. Ou 6 mil à vista no cash ali, ó, no pix, é a vistão, 6 mil. Tá bom? Já tá com a vacinação completa, tá de orelha feita, tudo que tem direito, galera. Pedigree em mãos e etc. Tá bom? Então, espero que vocês gostem. Vou filmá-la aí da melhor maneira possível, natural, e vou filmar com ela armadinho. E eu espero que vocês gostem. Tamo junto, bora pro vídeo. Comenta aqui o que você achou da filhote. Vamos que vamos. Bom, galera, vamos começar gravando ela aí de maneira bem natural. Eu tô contra o sol, né? Então, não tá dando pra ver direito. Deixa eu tentar me reposicionar aqui. Mas, como vocês podem ver, é uma cadela linda. Chama a atenção dela. É uma cadela linda. Ó lá. Não vai muito pro sol, não, pra eu poder filmá-la bem. Fica nessa parte da sombra. Certo? Aí, a marcação. Olha as linhas da cadela. Tá a expressão adequada, cara de pitch, frente bonita, musculatura marcada, como vocês podem ver aí no vídeo. Certo? A cadela é lindíssima. Possivelmente tricolor, ó, o posterior dela. Tá? Vocês podem ver os pontos tam no peito, na pata, nas sobrancelhas, na bunda. Ela tá vendo? Em volta do botico. Os pontos tam. Então, ela é possivelmente tri. Mas, como eu falei, eu não tenho certeza. Então, eu prefiro não vendê-la como tal. Aí. Além de ser um amorzinho, cachorro. Vou andando com ela lá pra direção da árvore pra eu filmar a traseira dela. Pra árvore ali, ó. Aquela árvore ali. Anda devagar pra ela poder ir acompanhando. Olha o posterior da cachorra, galera. Traseirão. Olha aí a cachorra. A linha de dorso razoável. Não é a melhor, né? Mas também não é horrível. Uma linha de dorso boa. Posterior cheio. Acima da média. Pro tamanho dela, ela tem um posterior gigantesco. E é isso. É uma cadela aí com os seus hoje. Deve estar com os seus 53 cernelhas. Mais ou menos. 52. Por aí não é uma cadela baixinha. Mas também não é uma cadela autônoma. A gente tá filmando ela aí bem naturalmente. Ela corre também, né, galera? Só que é difícil fazer ela correr. Porque ela não gosta de bolinha. Mas como vocês podem ver, ela pula. Planta bananeira. Corre e dá salto mortal. Tá vendo? Os pontos estão no peito, na pata. Em volta do botico. Ela é possivelmente tri, galera. Então você vai ter uma trimérlia aí por 6 mil à vista. Ou 8 mil parcelado, galera. 4 mil de entrada. E mais 4 vezes de mil reais. E etc. Beleza? Bota a guia nela ali, Fabiola. E dá uma andada com ela pra gente poder filmá-la. A Fabiola vai botar. Ela nunca andou, tá? Ela nunca andou na guia. Pachorra de baia. Ela foi na rua uma vez só na vida dela. Mas a gente evita. Ela tá com medo, tá vendo? Já deu uma travada. Quero só a Andy pra lá e pra cá pra poder filmar mesmo. Ela movimentando. O pessoal vê bem ela se movimentando. Isso. Vai andando tranquila. Bem desse jeito mesmo. Mas sem arrastar ela pra ela não ficar com medo. Ela tá com medo, tá travando. Beleza? Pro outro lado agora. Pro outro lado. Chama ela. Não puxa não. Chama ela no amor. Senão ela vai ficar com medo e vai travar. Olha que marcação linda, galera. A marcação dela é muito linda. Chama ela. Ela tá com medo. Ela tá com medo. Chama ela. Tira a guia. Tira a guia que ela vai. Tira a guia. Tira a guia e chama ela. Vai. Chama ela. Chama ela. Olha lá. Safada. Vem cá, garota. Vem. Gás. Gás. Olha lá. Foi lá falar com o Barac e com a fera. O Barac e a fera tá ali naquele portão verde ali, ó. Presa. Chama ela. Chama ela. Vem. Gás. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tá ela lá perto do barac e a fera. Vem cá, Gás. Vem. Aí. E aí, garota. Olha esse posterior, galera. A cachorra é lindíssima. Chama ela ali pra perto da árvore e coloca a guia nela de novo. A marcação de pertinho, ó, pra vocês verem. Olha a qualidade desse animal, galera. Aquela vala nas costas, né? Aquele suco nas costas ali, dividindo o lado direito e esquerdo ali da cachorra. Musculatura muito densa. Tá aí. Pega ela no amor mesmo e fica de uma árvore ali. Com a guia ela não vai. Com a guia ela trava. Você não consegue levantar ela não? Assim, só com as duas patas da frente, ó. Aí a bunda vem depois. Isso, pra perto da árvore. Vem, vem. Vem, garota. Vem, deixa eu ver se consigo chamar ela. Vem. Vem, papai. Vem, papai. Vem cá. Aqui, ó. Senta ela aqui de frente pra mim. Isso. Trava ela aí. Com a mão mesmo, com a mão mesmo. Não, não quero pular. A Fabiola lá tentando ajeitar ela. Puxa as patas pra junto do corpo pra ficar bem armadinha, bem postada, bem bonita. Não quero. Tá vendo? Plata pra mais junto do corpo. Tô tentando. Olha que cachorra bonita, galera. Uma filhote, como eu falei, de 10 meses. Caraca, tá difícil, hein? Olha que frente bonita. Ela tá sentada meio estranchada. Ela tá esquisita, estranchada. Mas dá pra vocês verem aqui os pontos tan que eu tô falando. Tá vendo? Só que fica bem clarinho. Mas aí, os pontos tan aí, ó. Tá vendo? No ombro. Por dentro... Ó, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Por dentro da pata aqui, ó. Aqui nos ombros. Na outra pata. Na sobrancelha também tem. Só que, como eu falei, é bem clarinho. Então, não dá pra ter certeza. Mas tá aí ela bem... Bem postada. Beleza? Tá disponível. Mais uma vez. 6 mil reais à vista no Pix. Ou 8 mil reais parcelado. 4 mil de entrada. E umas 4 prestações de mil reais aí. Certo? Pra você ficar com uma joia dessa. Neta do Berzila. Portadora do Gentry. Neta do Van Gogh. Tudo que tem direito. Além de ser uma cachorra super saudável e linda. E 100% Gamabu, né, cara? A qualidade que você já conhece. Tá aí. Solta ela, Bil. Vamos tentar fazer ela correr mais um pouquinho? Corre com ela. Vê se vai. Vai. Agora não quer levantar. Quero filmar o posterior dela. Olha o posterior dessa cachorra. Além da expressão de pit, né, cara? A parte que me encanta. Aí, deixa ela aí mesmo. De 4 mil mesmo. Tenta arrumar ela aí. Não deixa ela descer, não. Faz carinho nela pra ela ficar. Vai ficar legal. Isso. Não, não faz ela sentar, não. Deixa ela de 4 mesmo. Fica de baixo fazendo carinho nela. Que aí você não fica na frente. Isso. Olha a qualidade dessa cadela. E aí, garota? Olha essa frente, que bonita. Musculatura marcada, como eu falei. Ombros largos. Olha aí. E aí, garota? Cara de pit. É isso, ó. Camelote até a estampa. Bastante sangue camelote. Bastante sangue Thompson. Olha a coxa dessa cachorra, galera. Olha a coxa disso. Coisa linda demais essa cadela. Coisa linda de verdade. Tá? Então, você que gostou, procura a gente aí. Chama no privado, que tem negócio. Tamo junto sempre. Gama Bull Canyon. Produzindo qualidade. Tá na tua tela aí, ó. 100% Gama Bull. A qualidade que você já conhece. Show. Valeu, galera. Foi. Tchau. 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 Tchau.